Olá pessoal, estamos de volta para falarmos da flauta doce, dando continuidade ao trabalho que viemos fazendo. Dessa vez vamos usar as duas mãos, ok? Então há algumas novidades técnicas. Observem aqui em cima que a mão esquerda que vai digitar, o polegar indicador média anelar, assim como antes, o dedo mínimo não é usado, ok? Ele fica flutuando aqui. E a mão direita, o polegar abaixo da escala aqui apoiando. E os dedos indicador, médio, anelar e mínimo, fechando aqui a furação da parte inferior. Observem aí a dobradura dos dedos, vai ficando proporcional ao tamanho de cada dedo, o indicador, o mínimo aliás, reto. O dedo anelar com essa dobradura da primeira falange e sobe aqui. Vem o dedo médio com toda a dobradura externa. E o dedo indicador aqui praticamente reto, com uma pequena dobradura da primeira falange. Então fotografem aí basicamente essa postura, que ela é o básico para vocês conseguirem vedar a furação e produzirem os sons de uma maneira mais clara, né? Veja aqui, também aqui no pé da flauta, essa parte de baixo, vocês devem girar levemente para a direita para que o alcance do dedo mínimo seja maior, tá bom? Vamos lá, a nota dó, o dó grave. O som é obtido com um sopro suave. Aliás, as notas mais graves, o sopro deve ser mais suave. Dó, ré, mi, fá, na primeira oitava aí, do dó grave. Muito bem, a música que nós vamos estudar hoje é Carruagens de Fogo, de Vangelis, que compôs em 1924 como tema olímpico. Até os dias de hoje, nas Olimpíadas, essa música é lembrada, é tocada, principalmente nas maratonas. Observem aí, depois vocês vão dar uma pausa aqui. Eu sei que a imagem fica invertida, mas devagar vocês vão copiar, ok? Frase por frase, são dois períodos. Então nós temos aqui o primeiro período com quatro frases, o segundo período com mais quatro frases. Observem que o dó agudo só entra no segundo período, então já começa com o dó grave, desde a introdução. Dó, sol. Uma pausa. Dó, sol. E começa. Dó, fá, sol, lá, sol, mi. Dó, fá, sol, lá, sol. Dó, fá, sol, lá, sol, mi. Mi, fá, mi, do, dó. Repete o período, né? E depois que vocês estiverem feras no primeiro período, vai devagarzinho, começa a estudar o segundo período. Dó, si, lá, sol, si, sol, lá, fá, sol. Dó, si, lá, sol, si, sol. Dó, si, lá, sol, si, sol, lá, fá, sol. Mi, fá, mi, do, dó. E repete o segundo período, ok? Deixa eu mostrar para vocês como é que fica na flauta. Dó, se, lá, sol, lá, sol, lá, sol. Dó, se, lá, sol, lá, sol, lá, sol. Ok, pessoal? Vão devagarzinho, construindo as habilidades que vocês chegam lá. Um grande abraço e até o nosso próximo encontro. Valeu! Tchau! 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 Tchau!